... saudirense, obrigada. Boa noite a todos. Seguindo a linha do canal do Salgueiro, as mulheres te comandam e eu vou representar a gente como um casal. Agradecer a Deus e a nossa família por a gente estar aqui hoje. Nosso trabalho, com certeza, é fruto do esforço que ganha isso também. Agradecer a união da Lívia e a nossa equipe, nós estamos muito honrados de estar aqui recebendo esse troféu. Obrigada. Boa noite, boa noite a todos. Seguindo a união da Lívia e a nossa equipe, queria agradecer primeiramente as sogras, as sogras da universidade. Ao menos salto o trabalho já de dois anos, que é um trabalho, como você não sabe, é um trabalho.